Quando estou fraco Quando estou fraco A Tua mão me fortalece Eu sinto a Tua presença em mim, Senhor Sem Ti eu não sou nada Por isso eu Te clamo Vem, Senhor, me fortalecer Pois sei Que cada lágrima derramada Quando eu não pude falar Chegou a Ti como oração E a Tua destra Veio a enxugar E por mais que eu não mereça Tu permaneces fiel E me mostrou Que por um filho Move terra, mar e céu Fiel Deus que nunca falha Ainda que a terra se abale Ele permanece assim Fiel Deus que nunca tarda Fiel Fiel é Sua palavra E no tempo certo Ele vai agir Fiel Fiel Deus que nunca tarda Fiel 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 Tu és Tu és Um Deus fiel 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 Tu és Um Deus fiel Fiel Tu és Um Deus fiel 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 Deus que nunca falha Ainda que a terra se abale Ele permanece Ele permanece assim Fiel Fiel Deus que nunca tarda Fiel é Sua palavra E no tempo certo Ele vai agir